E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera do Magic Book Agora a gente vai começar uma nova sessão Que é a sessão sofá aqui, pelo menos é esse não provisório Por enquanto, é aqui do meu lado Estão... Osmar Osmar Sobreira Tá na lúvida se tu é... Eu tenho uma série Eu tenho uma série Tá fugindo de alguém Eu sou Geminiano Vau Ah não, isso explica muita coisa E eu sou o Jefferson Pessoa Pessoa Jefferson Pessoa Ramos Pronto galera, a gente vai começar hoje Sobre o tema livro pobre e livro ruim Que viagem é essa? Existe diferença entre essas duas coisas De repente um livro que tenha muita complexidade Pode acabar sendo chato Ou então mesmo se você Tem um livro de uma quantidade De páginas enormes e ainda assim Simplesmente não significa praticamente coisa nenhuma Que uma história simples Ela pode fazer com que a sua mente Viaje e E acabe se tornando complexa a história Pelos caminhos que ela te permita Seguir e... Pelo Pelo... 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 seja do lado positivo ou do lado negativo. A fala do Osmar, quando ele falou que, tipo, alguns livros são grandes demais, né, mas não tem profundidade, tipo assim, não sei se é só lá fora, mas aqui no Brasil, na verdade, eu pensei muito, que tem um escritor novo, que quer, tipo, o cara começou agora, o cara quer criar uma história épica, um novo sim aos anéis, ele quer escrever milhões de páginas, porque, tipo, aquilo é o certo. Mas não necessariamente é assim, e a gente tem, tipo, milhões de exemplos, né. A gente tem até um exemplo claro da literatura nordestina brasileira, que é o Cordel, que são livretos, né, todo mundo conhece, já leu provavelmente um Cordel, pelo menos quem é cearense nordestino já viu isso na escola várias vezes. É um livretozinho, um fanzinho, poderia dizer até, com, sei lá, cinco páginas, e lá vai ter lá uma história completa, assim. Eu acho que o maior escritor novo, assim, que tá começando agora, no caso que eu acredito, é que se uma pessoa vai escrever literatura fantástica, ele quer se basear pelo melhor, né, no caso, o Tolkien, né, e, tipo, ele acha que é necessário ele escrever um... Tem gente que pode achar o Gil que é o Marte, né. Não. E a pessoa pode querer se basear deles dois e querer escrever algo grande, entendeu? E aproveitando esse teu gancho, eu vou falar justamente o meu livro que eu vou colocar como um livro simples, um livro que é de pouquíssimas páginas, mas que, na verdade, a história é extremamente rica, é um pouco, também, relativo o fato de ele ser pequeno, porque, na verdade, ele faz parte de uma série. Porém, o primeiro livro já é o suficiente pra você ter um começo, um meio, um fim de uma incrível história, que é o Caça-Fentiço, do Joseph Delaney, que ele é exatamente um livro assim, que você tem uma história simples, que é um rapaz, que ele descobre que ele é um tipo de pessoa que consegue ver coisas que estão além do mundo mortal, e ele tem uma jornada do herói onde ele começa a ter um treinamento e ele vai se deparar com monstros, com fenteceiros, com bruxas, goblins, todas essas coisas. E dentro da história existem várias subtramas. Tem desde o antigo Caça-Fentiço, desde a própria ideia de que ele é um sétimo filho de um sétimo filho, ou seja, existe toda uma mitologia por trás. Um exemplo disso que eu vou te mostrar é que, daquele livro de 180 páginas, foi feito um filme. E o filme é pobre. A ideia até que é legal, mas ele foge demais do contexto da história do Caça-Fentiço. Uma história que eu lembrei agora, falando disso, mas que não é um livro, é um quadrinho. Eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Que todo mundo conhece, com certeza. A Piada Mortal. Tá aqui, ó. Tinura do negócio. Alan Moore, um cara que consegue... O cara consegue ser simples, o cara consegue ser simples ao complexo. E o legal, porque assim, pegou uma coisa que é muito interessante. O quadrinho, ele tem exatamente como essa premissa. Ele tem que ser rico em poucas páginas, assim. Muitas vezes, um quadrinho, ele não precisa nem ter diálogo. Uma imagem já vai dizer tudo do que significa. Um exemplo disso é, se eu não me engano, acho que a... Não sei se é da Risada Mortal agora, mas aquela capa que foi proibida, da filha do gordo, né? Do comissário. Uma ótima coisa, assim, de pegar, assim, livros ou HQ, contos de poucas páginas. A melhor parte é dos contos mesmos. Que, assim, você pega um conto de 30, 40 páginas. Que você consegue dar um sentimento aqui e dali e, tipo, como é que eu posso dizer? Que eu li recentemente A Disculpação de Esqueletos, né? Do Stephen King. E, tipo, o livro é muito conhecido pelo Nevoeiro, né? Que é o maior conto, né? O conto que tem mais de 70 páginas, né? É o primeiro conto. Mas... E a adaptação pro cinema, né? Se você perceber, aquele livro, você pode pegar aquele conto e tirar. Porque aquele livro, ele é extremamente fantástico. E não precisava ter o Nevoeiro. Eu acho que tem o Nevoeiro ali, mas pelo marketing, né? Pra chamar a questão do pessoal. Mas existem outros contos ali, velho, que são melhores que o Nevoeiro. A gente pode passar pro mesmo livro do conto. Não sei se tu tá lembrado, se tu leu. É o Macaco. Macaco. Sim, sim. Que é um terror psicológico, que eu acho, né? Porque, tipo, o cara, ele tem medo de um macaco. É um brinquedo que vem num pacote de cereal. É de corda. Ele é de corda e ele toca uns símbolos, né? Vem. Alguém morre. É, tipo, é todo nesse símbolo do terror do brinquedo. E quando você tá falando do medo, o medo só por si só, ele já é uma coisa... Muito abrangente. Então, você tem medo escuro. Por quê? Eu acho que eu até hoje acho que tem um problema com o escuro até hoje. É... Racismo, né? O que o Osmar falou do Macaco aí, que é um dejavô aqui agora, eu acho que já falei isso em algum lugar, que o Kang consegue fazer isso de pegar uma coisa comum que não dá medo e, tipo, um carro, um macaco de brinquedo e ele consegue fazer isso bem. Aí eu trouxe aqui pra vocês, eles, o Cristine. Oh! É que não é um livro muito fino, né? Já falei isso em algum lugar também. Entendi o dejavô. Entendi a referência. Entendi a referência. Mas, ó, o cara escreve muito simples, muito claro, tu lê muito rápido. E aí é uma história que realmente te convence de que o carro tem, tipo, ele... Tanto é que ele, quando ele vai se referir ao carro, o personagem principal, eu não falo o carro, eu falo ela e dá o nome, né? E se refere a ela como se fosse... Ela tem mais entidade, né? É, sim, tipo... Uma personagem, né? Ela, tipo, ela tem mais essa personalidade que muitos outros personagens, inclusive. E isso é muito má. Aquela coisa que eu falei, vai muito da habilidade do escritor. Cara, tem que ser bom pra fazer isso. Falando de ela de escritor, né, mano? Falar do, assim, do livro, assim, Prestige, né? Que ele é um pouco grande, né? E tudo mais, e é, assim, simples, né? No seu modo de ler, né? Fácil, entendeu? A gente tem o... O... O Eragon, né? Do Christopher Pauline. Eu li esse livro, eu acho que faz uns 6, 7 anos. O livro, ele é muito maçante. Ele... Ele, tudo bem, ele cria um mundo, né? É... Complexo. É... Ele cria... Na verdade, o que ele cria é só o mundo, na verdade. O mundo, né? Suas cidades, o que tá acontecendo ali. Mas ele conta tudo que já existe, né? Os anões, elfos, a raça humana, dragões. É um épico. Ele... Ele tem uma medida complexa. Mas... O livro é fraco. É ruim. Ele não atinge o seu objetivo. Primeiro porque ele mexeu, eu acho, com uma das criaturas mais fantásticas de todo mundo medieval. E que todo mundo adora, dragões. Você pode facilmente pegar todos os dragões que tem nesse livro e substituir por cavalos. Isso. Eles são... Isso é o que eles são. Pronto. Porque aqui, no caso, no Eragon, você tem os cavalos de dragões. E o que eu acho muito ridículo dele, do escritor em si, é ele não... Ele dizer que o dragão, quando perde seu cavaleiro, ele morre. Mas o cavaleiro, quando perde seu dragão, ele não morre. E ele foca muito, tipo, que entre o cavaleiro e o dragão há um vínculo. Entre o cavaleiro e o dragão há um vínculo. E que vínculo é esse? Que se o dragão... O vínculo não... Assim, é só... É só do dragão para o cavaleiro. É, eu tô entendendo. É, eu tô entendendo. É, entendeu? Então, tipo... E sendo que o dragão, ele não é uma criatura burra. Em Todo Mundo Fantástico, o dragão em si tem um conhecimento fora do comum. Tipo, eu achei isso muito, muito pobre. Da parte dele. Sem contar que todos os personagens são estereotipados. Tipo, lógico, tem personagens estereotipados e podem ser mais cativantes e podem evoluir, né? Sim, sim. Aqui, velho, o principal, que é o Eragon, né? É um camponês, né? Que consegue um dragão, achou o dragão puro e tudo mais, vira um cavaleiro. Aí você acha que ele vai crescer, mas não cresce. E até você ter um livro, ele não muda nada. Ele continua o mesmo personagem de começo ao fim. Não evolui como personagem. Não evolui. Não evolui, não evolui também. Eu não leio o livro, mas eu sei que talvez não seja como comparação tem o filme. E se eu fosse explicar o filme, eu diria basicamente o que tu tá dizendo agora. Ou seja, pelo que eu tô vendo aí, a essência é muito isso. Dizem até que ele escreve bem, mas talvez ele não saiba ainda desenvolver, mas não sabia nessa época. Pra você ler uma atrofa fantástica, sempre com um mínimo de páginas de 400, 500 e chega no último livro, até 700 páginas, assim, você tem que esperar que ele escreva alguma coisa que deixe você preso no livro, né? Porque você lê 700 páginas só pra você poder terminar uma história e você, eu também acho que é, o meu caso foi, é, mais ou menos o meu, assim. O primeiro cara que não é nada, não é um guerreiro, é só um fazendeiro lá, quer ver a vida dele, mas ele acaba sendo afetado pela guerra, acaba sendo a melhor parte dele. Isso é interessante, porque, provavelmente, o que acontece é que rola a identificação do personagem secundário, porque o personagem principal, talvez ele seja de fato um personagem pobre, né? Pobre, que é. É, 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 eu acho que ele é um dos piores personagens já criados. Eu tinha isso, eu tinha isso, se eu comecei o livro, eu tenho que terminar, até assistir Cosmos, do Sagan, que ele fala, nem que você lesse um livro por dia, durante toda a sua vida, você conseguiria ler todos os livros do mundo. Aí eu fiquei pensando, então, se o livro for ruim, eu largo, e vou ler uma coisa boa, e não vou perder tempo. Desistir com as esportes, né? A vida é curta, a vida é curta, eu quero ler o máximo de bons que eu puder, então, eu tô lá, eu tô tentando impoliciar, pra isso, velho. No caso de vocês, tu consideraria que ele seria um livro pobre e ruim, ou ele seria só um livro... Acho que pobre não, porque, na verdade, ele vai ter muito conteúdo. Pronto, o livro tem uma parte boa, que ele cria uma linguagem antiga, que é da onde é como se fosse o nosso latim. Se você fala, na língua antiga, fogo, você cria fogo, usa a sua energia e cria fogo, aí dá isso já magia. Então, essa parte eu achei legal e complexa. Nessa parte, o livro é rico, entendeu? Na verdade, ele é um livro que é rico em determinados aspectos, porque ele cria um mundo mesmo, né? A verdade, ele preenche com algo que já existe, né? Que já foi tudo criado e explorado. Esse problema não é você falar, usar o clichê. O problema é você não saber explorar isso de novo, de uma forma nova. Pronto, o clichê, pronto. Em toda luta fantástica tem o clichê Elfos vs. Orcs, né? Sempre. Sempre. Então, tipo, por que não usar esse clichê e não deixar Elfos vs. Orcs, deixar uma aliança, fazer uma coisa diferente? Você tá usando o clichê dos Elfos e dos Orcs, mas se você quer algo novo no mundo, entendeu? Se ele tem um conceito, o conceito é muito fechado na fantasia, de que o Orc representa o mal, e o Elfos representa, se não bem, a perfeição. Pronto, tu falar agora de uma coisa, aí eu lembrei de um livro de um autor brasileiro, que o Osmar gosta, que é o Leonel Caldela, que ele escreveu um livro chamado O Código Elfos. É um livro grossão, assim, que é exatamente isso, é o estereótipo do Elfos. Perfeito, bonito, arqueiro, aí, tipo, ele faz, tipo assim, ele força o leitor a ver os Elfos como os deuses antigos que o Lovecraft criou, sabe? Tipo, que são de um outro mundo, que eles controlam as pessoas, que deixam elas insanas, que se você os vê porque eles são belos, né, você fica louco. E, tipo, eu achei muito fraco. O Caldela, ele bate muito nessa tecla de, tipo, que o Elfo, o Arqueiro, ele atira com a mente, ele puxa, ele, enfim, ele coloca uma filosofia muito rasa, muito superficial, e outra, que ele perde quatro, três, quatro, cinco páginas falando disso, e, às vezes, ele fica, tipo, o livro é mais ou menos assim, tu pega um ou dois capítulos. Acho que ele dá 60 páginas ou por um jeito. Tu pode tirar capítulos ali que não vai fazer, e falta. Acho que o Jeffrey tá com o livro na cabeça, e eu sei qual é. Qual é o livro? É do André Dianco. O Sétimo. Aposto que o livro é. Tu acertou. Não é possível. Enfim, o Sétimo. É verdade, a gente tem aqui um título de conexão aqui. O Sense8, né? O Sense8, é. Algo que até eu já falei em outra ocasião, que o autor da Astrônica de Nani fez, que ele fala, se você quer que o seu leitor veja uma cena bonita, não diga, essa cena é bonita, descreva de uma forma que o leitor veja e pense, poxa, essa cena é bonita. E o que é o que não faz isso? É um exemplo. Uma hora lá, os vampiros estão correndo, são muito rápidos, etc., de força, ele não descreve com minúcias como a força deles implica no mundo e como é essa velocidade. Ele simplesmente fala, e ele deu um salto vampírico. Ele ativa a sua velocidade. Sério? Pronto, tu pegou no ponto. Tem que ter uma hora que ele fala. E ele usou os seus olhos de vampiro para ver, mas ele fala, cara, o que é isso? E se fosse falar de um... Não, e se fosse... E, por exemplo, tem esse exemplo. E se fosse um livro bom, assim, que você poderia ser, olha, curto, mas ele... Um livro que eu acho rico, que eu já falei aqui, foi o Velho Mar. Não. O Velho Mar, que tem menos de, sei lá, 100 pais, já falei isso também, mas ele é aquela coisa, ele não perde tempo falando do que não é necessário. Tudo do livro se aproveita, tudo do livro faz sentido para o livro, para a história do livro. É um nobel, né? Esse papel é um nobel. Ele consegue colocar uma história simples, que é um velho no mar pescando e transformar isso numa grande aventura, que ele começa a refletir sobre a vida, conversa com o mar, conversa com o peixe, conversa com o pássaro. Assim, eu falando de uma forma geral, parece um pouco estranho, parece, né? Mas não é, não é. Assim, a gente está simplificando o livro, né? É, mas isso é interessante, porque se você falar simplificando, se você imaginar um livro simples como esse, o título dele já é praticamente uma sinopse, né? Sim. O Velho Mar. Como a intenção do vídeo é ser rápido, eu não posso falar muito sobre o Velho Mar, eu sou... o Fabio coloca aqui a resenha que eu escrevi do Velho Mar em algum lugar aqui embaixo. Não, pois é, assim, se você... Um exemplo também de um autor que ele faz um livro pequenos, e ele tem uma substância e uma quantidade de elementos que são muito ricos e tornam a história muito rica, são os livros, na verdade, mas especificamente um livro da Ursula K. Ligai, que é o Mão Esquerda da Escuridão, né? Que é um livro que ele vai falar sobre temas que são extremamente atuais, ele fez o livro na década de 60, e ele vai falar sobre homofobia, sobre o problema da dificuldade de você perceber e conseguir se relacionar com o diferente, se ele é diferente de você, então ele é o pervertido, mas você, na sua visão, a perversão é o outro. É até legal tu falar disso, porque esse livro a gente viu quase... hoje, né? A gente foi assistir um vídeo de... vídeo-resenha, né? Pra ver como é que é as resenhas, e a gente escolheu exatamente esse livro pra assistir. A Ursula K. Ligai, K. Ligai, ela é uma das grandes autoras da atualidade, ela já tá com noventa e tantos anos, o que é uma pena, porque a mulher, pra mim, ela tinha que viver mais uns duzentos, trezentos anos. E ela tem uma coisa que eu acho muito interessante sobre o aspecto da escrita dela, é que, inclusive, eu vou deixar também a descrição aqui de um discurso que ela fez, uma premiação que ela recebeu pela obra, na verdade, todas as obras dela, e ela fala nesse discurso que por muito tempo ela e a geração dela de escritores de ficção viram os grandes prêmios serem dados àqueles escritores tidos como realistas, né? E ela nunca se considerou uma escritora de ficção, ela se considera uma escritora de uma... de uma realidade, mas uma realidade maior. Tô falando disso, da realidade maior, não sei se vou comentar aqui, né, mas no teu livro. O Decreptos, ele, pra mim, ele retrata, até a parte que eu li, ele retrata um pouco disso em relação aos próprios Decreptos, né, que as pessoas jogam, eles foram, jogam, eles foram, deixam lá, ao lado, assim, a nossa realidade. A gente compra um smartphone, uma coisa tipo, aí quando não quer mais, deixa ali, joga... É, exatamente. As coisas não tem mais de tanto valor, então, tipo, a gente não sabe o que importa com a nossa vida. No caso do livro, pra quem não sabe o que está escrevendo o livro, ele vai estar saindo agora em junho, mais provavelmente a gente vai estar falando mais sobre isso, eu ainda nunca comentei nada disso aqui no canal. É, eu acho que é aquele que a gente falar um pouco dele no futuro mesmo. No futuro em junho, a gente vai estar, daqui pra lá, a gente vai estar explicando um pouquinho melhor. Mas, enfim, são formas que o autor coloca, mesmo no mundo de ficção, elementos da nossa realidade, da nossa vida, pra poder ser manifestada de outra maneira, mas não deixa de ser realidade, só é uma realidade contada de uma outra forma, né. E você, Osmar, diga aí um livro que você considera um livro pobre e um livro que você considera um livro simples, mas que é um livro muito bom e muito rico. Cara, como eu estava brincando, eu fico com um livro pobre, né, ainda com o Errol, acho que foi um livro que me marcou muito, porque ele simplesmente, ele tubou muito tempo na minha vida e do meu pai, porque eu comecei a ler ele quando eu estava desenvolvendo o meu hábito de ler. É um trauma, né? É um trauma pra mim, porque esses termos iniciais foram dois anos e meio de leitura. e então, na época, eu não conseguia parar de ler um livro pela metade e ler outro. Eu tinha que terminar ele. Então, por mais que eu ficasse sem ler tudo mais, ele me prendia, porque pra mim era maldição. E um livro rico, assim? Cara, um livro rico. Simples, né? Simples. Simples, mas tem muito conteúdo, rico em conteúdo. Eu acho que eu não posso dizer livros, né? Eu posso me parar em contos, né? Eu gosto de contos. Eu quero enredimir. Eragon. Eragon foi uma maldição, mas eu tinha que dizer, o livro bom, eu quero falar de um livro bom que é baseado que nem Eragon. Ele faz a mesma coisa e o livro é fantástico. Tem o mundo medieval, tem cavaleiros de dragões, tem margem, tem tudo que ele tem. E é mil vezes melhor. As Crônicas do Mundo Emesso. Engraçado. Cara, eu comecei a dar primeiro razão que eu terminou. Quem assiste o canal sabe que esse é um dos meus showdós, tem um dos melhores personagens. Eu acho que as Crônicas do Mundo Emesso foi a minha cura pra Eragon, velho. Sinceramente. Agora, engraçado, eu achei que quando tu falou esse redimir, eu pensei que tu ia, tipo, sem se arrepender, tem que dizer, desculpa, por ter falado mal do Eragon. Não, eu acho que é isso. Pois é, galera. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer agora, essa Sessão Sofá aqui. É, a Sessão Sofá, a gente é a cria que, pra botar um nome ainda pro vídeo, né? A gente não tem um nome ainda. Vocês podem pôr, a gente também dá pra palpitar aí. Eu acho isso de Sessão Sofá. Pra mim, se vocês pensarem em outra coisa. Ou então, Sessão, vamos falar uma das coisas. Então, agradeço todo mundo que assistiu os vídeos. A gente vai ter mais. Se gostou, compartilha, curte. Quem não gostou, comenta aí também. Se vocês acham que eu tenho que demitir os meninos. Ah, deixa, deixa eu... Pra quem gostou, assina o canal bem aqui assim. Não. E depois, curte bem aqui assim. Tem um discurso também, enfim. Críticas, sugestões, eu sou sendo bem-vindos. E mais uma vez, pessoal. Pra quem não sabe, a gente também... O pessoal, no caso, o Jefferson também tem um trabalho. Que é, no caso, ele faz resenhas. Eu escrevo pra dois sites que vão estar ligados em algum lugar aqui. E em um, eu sou só resenhista. No outro, eu sou colunista e editor. E basicamente, tipo, resenhas, entrevistas, matérias no geral. Tudo envolvendo arte, literatura, cinema. Eu sou... Eu sou dono da casa. Dono do sofá. E se não fosse eu, o Jefferson não teria livro pra ler. Você é o bichão mesmo, hein, doido. No caso, ele é o nosso patrocinador. Então, pessoal, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.